E a tecnologia tem ajudado a melhorar o atendimento à população em diversas áreas, como por exemplo, saúde, finanças e trânsito. Avanços que colocam as principais cidades da região em um ranking, que aponta as mais inteligentes e conectadas do país. Presidente Prudente se destaca na 31ª posição. À medida em que a tecnologia avança, a vida das pessoas passa por transformações. Em Presidente Prudente, novas ferramentas contribuem para melhorar serviços. Na rede pública de saúde, por exemplo, a informatização de prontuários médicos possibilitou dar agilidade e segurança aos atendimentos. Um sistema desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Prefeitura interligou todas as unidades. Consultas histórico dos pacientes e exames como esses de raio-x ficam disponíveis online para os profissionais acessarem. O grande objetivo é você conseguir dar um olhar completo para o paciente, na medida em que todo o tratamento, os exames que ele fez, o que ele vem fazendo, os atendimentos que ele tem recebido e a medicação, estejam todos num prontuário para o médico poder acessar e dar um atendimento mais completo, um olhar de 360 para o paciente. Via de mão dupla, que eliminou o excesso de deslocamento dos pacientes que precisam fazer exames e deu rapidez no diagnóstico e no trabalho dos funcionários. Se o paciente faz tratamento em rede, vamos por ele, faz tratamento aqui, faz tratamento no CAPES, vai estar tudo englobado. Se ele era um paciente da área do ISF e mudou para a nossa região agora, também vai estar lá. Então o médico tem todo o histórico acompanhamento dele lá dentro. Isso facilita. Sem a tecnologia nós não vivemos. A informatização está nos agendamentos, referenciamento dos pacientes e na organização para distribuir medicamentos e outros itens das farmácias nas unidades. O controle se mostrou eficaz para evitar desperdícios. E não para por aí. A cidade pode se considerar na vanguarda da tecnologia. O presidente Prudente já figurava no ranking dos 100 municípios mais inteligentes e conectados do Brasil. E subiu de posição. Hoje ocupa a 31ª colocação. Existe um estudo internacional que comprova que cada um real que você investe em tecnologia, você economiza pelo menos mais três em gestão de processo e em pessoal. Então investir em tecnologia, você aumenta a eficiência, deixa o atendimento mais rápido, mais ágil. E lá na ponta quem ganha não é só o atendimento, a população, o paciente, mas toda a cidade, na medida em que você consegue, com menos recursos, você consegue fazer um pouco mais usando a informática, usando a tecnologia da informação. O ranking é resultado de um estudo elaborado por uma consultoria especializada e leva em conta 70 indicadores, entre eles o de tecnologia da informação, setor estratégico que tem contribuído para o desenvolvimento, inclusive com a abertura de novos postos de trabalho. A cidade é berço de startups, negócios do século XXI que começam em espaços compartilhados, os chamados co-workings. No que foi aberto pelo Executivo, mais de 30 empresas estão previstas para iniciar operações. Novas ferramentas criam soluções para o cotidiano. Em repartições como a Secretaria de Finanças, os memorandos são todos digitalizados hoje. Nada de arquivos em papel que dificultavam e emperravam o serviço. Agora os dados guardados em redes, nas nuvens, eles são recuperáveis, não se perde, se precisar é possível localizar e imprimir se necessário. E a gente que já tem uma certa idade como eu, você às vezes até assusta. Na região noroeste paulista, São José do Rio Preto também teve destaque na pesquisa, ficando na 34ª posição. Recentemente a cidade informatizou o sistema de estacionamento e agora o motorista que parar na área azul pode comprar horas em poucos cliques no celular. Basta baixar um aplicativo e é possível ter mais de um veículo cadastrado. Depois é só escolher o tempo que deseja ficar na vaga e o pagamento é feito por cartão de crédito também indicado no cadastro. Lançado no início deste ano, o aplicativo já tem mais de 50 mil usuários. Então facilita para o usuário, porque deu mais mobilidade para ele, ele não está fixo, ele não precisa de um fiscal para ele fazer o cadastramento. Então ele mesmo pode fazer esse cadastramento, esse controle. Ele é avisado quando o tempo está acabando. Quer dizer, eu acho que só facilitou a vida do cidadão de Rio Preto e de quem vem a Rio Preto.